Vocês não vão acreditar no carro que eu ganhei E nem adianta falar que é fake Porque no caso vocês vão ver Então, bora pro vídeo Cara, pra você ver o nível de bizarrice Eu vou mostrar pra vocês primeiro a minha plotagem Essa aqui é da Inna, que tem aqui no meu R32 Todo mundo já conhece essa daqui Pra vocês verem como é bizarro o carro que eu vou mostrar pra vocês Essa aqui é da Nagator que eu fiz Que foi bem rápido de fazer Inclusive foi até fácil Só que ela não ficou numa posição muito legal Não foi num lugar muito top Ficou meio feio Essa aqui foi a minha primeira plotagem de anime Era pra ser a R32 Mas no caso não tá muito parecido não Mas não tem problema não Aqui eu vou mostrar pra vocês agora Essa bizarrice que eu ganhei aqui Se liga, só que bizarro Cara, eu ganhei esse carro aqui O patrão me deu esse carro E meu parceiro, eu vou... Vocês não estão ligados Olha só esse carro aqui Eu vou passar aqui devagarinho pra vocês verem Só essa parte de baixo aqui, né Não é nem muita coisa Agora olha a parte de cima Meu parceiro É uma foto, meu irmão Olha só esse Deadpool Vocês já viram? Vocês viram a minha plotagem? Como é que o cara conseguiu fazer um negócio desse aqui, rapaziada? Não tem lógica É um Deadpool sem lógica Parece que botaram uma foto dentro do jogo Sendo que vocês sabem que não tem como colocar a foto Eu já expliquei pra vocês porque não tem como Não tem como colocar a foto e o cara vem E bota um Deadpoolzão aí Boladão O cara deve ter passado dois meses pra fazer E tá aí, ó Tô com o carro do Deadpool agora E olha só Vou mostrar pra vocês aqui Como é que foi que esse cara fez Dá só um liga só Eu fui aqui na minha configuração do carro aqui E olha só pra esse aqui Cara, olha só pra isso, velho Na moral, vamos descobrir agora Como é que esse cara fez essa foto aqui Porque é impossível um carro desse, ó Vamos aqui, ó Ih, pessoal, com 149 Com 149, ele já terminou Olha só Ele botou isso aqui pra pintar E olha só como é que ficou Eu não sei como é que ele fez essas pecinhas aqui Ele fez, né Parecendo quebra-cabeça Ele conseguiu montar tudo Esse negócio aqui foi dali Esse daqui foi do nome Mas, cara, ele conseguiu montar isso aqui De um jeito muito louco Aquele ali foi no peito ali Isso foi na boca Que nem aparece Não dá nem pra ver como é que foi que fez isso aqui Só que, meu parceiro Esse cara Tem uma paciência de um monge O cara é um monge, velho Pra fazer um carro desse aqui Ou o cara é muito bom O cara é um monge Ou ele passou um mês fazendo esse carro aqui E eu ganhei ele Agora eu tô com um carro Que tem uma foto na capa, assim Parecendo que é Uma foto de verdade aqui E ele ainda é bom pra drift Olha só pra esse aqui Cara, você não tá ligado Quanto esse carro é bom Pra fazer drift Meu parceiro Você tá ligado que eu tenho um 350Z Que ele é só pra drift, né E esse carro conseguiu ser melhor Que o 350Z no drift Vê, você já viu Você já viu que esse carro aqui é muito bom Pra fazer drift mesmo, né É, eu bati aqui agora Mas foi porque Era só um teste, boy Mas, véi Esse carro é bom pra fazer drift Ele deve ser barato também no jogo E se por acaso você quer um carro pra fazer drift Então pegue esse carro aqui Por favor Esse carro aqui é muito bom Meu parceiro Ele Eu acho que ele deve ser bem baratinho, né E ele não tá nem com Com W16 Acho que ele nem pode botar W16, não Só que Ele tá muito bom pra fazer drift, rapaziada E você pode fazer em qualquer um No WD Ou no modo drift Eu vou mostrar pra vocês aqui agora Pra vocês verem que Ele é muito bom mesmo De fazer drift Na moral Eu vou aqui em direção Ao relacionamento Pra vocês verem como esse carro É um monstro dos drift, rapaziada Vocês não tão ligado O que eu tô falando Vocês vão tá ligado aqui agora Que agora eu cheguei Eu já chego com um no drift Só que eu tô na WD Em WD eu não sou muito bom não, hein, rapaziada Vocês vão ter que relevar um pouquinho Porque na WD Eu não sou muito acostumado não Que eu só jogo Pra fazer drift No modo drift E na WD Eu nem jogo na WD Mas você vê que o carro é um sabão já Muito bom pra fazer drift, ó Tá vendo aí O tamanho do sabão que o carro é E você consegue controlar ele tranquilo Eu não sei Que mágica é essa Que esse carro tem Que dá pra fazer um drift Muito, muito bom, rapaziada E afinal Comentem aí O que vocês acharam Da Do Da plotagem do Deadpool Aqui Que eu achei monstra Muito monstra mesmo Na moral O cara que fez Tá de parabéns aqui Que eu nunca ia conseguir Fazer um negócio desse aqui, não Olha só pra isso Agora eu vou colocar no modo drift Pra vocês verem o que eu tô falando, velho Esse carro é muito bom pra drift, cara Velho Olha só isso aqui, velho Olha só isso aqui, velho Olha como é fácil de controlar, velho Não tem condição, velho É muito fácil Olha só pra isso aqui, ó Aqui é na manha, ó Quer ver? Eu vou fazer um zerinho aqui nesse carro Pra vocês verem Como esse carro aqui é bem fácil de controlar, ó Ó É, eu consigo fazer zerinho também com o 350Z Só que esse carro aqui ele é mais levinho, velho Não sei como é isso, não Ele é bem levinho mesmo O 350Z dá pra ficar a fazer de boa também Mas esse carro aqui ele é bem leve, rapaziada Vou falar pra vocês Na moral mesmo Gostei que soa desse carro aqui, velho Valeu aí, patrão Por ter me dado o carro Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo Comenta aí o que vocês acharam desse carro aqui, hein Tamo junto, rapaziada E fui!